Marco Zero, anexo C. Uma entrevista com o Dr. Joey Viteio. Parte 3. Quando as pessoas perguntam como posso usar isso para uma coisa ou outra, um exemplo que tenho e acho relevante para a maioria de nós é como posso usar isso para perdoar alguém inteiramente. Você precisa se lembrar de que isso não é sobre a outra pessoa, é sobre você mesmo e o que você realmente está fazendo para perdoar a si mesmo. Essa é a primeira coisa que você tem que olhar. Talvez seja útil dissecar as frases por um instante porque quando digo, tudo que você tem a dizer é sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e obrigado, da forma que você sentir isso em qualquer ordem que lhe parecer certo. Isso é bem simples. Mas o que você está de fato fazendo quando diz isso? Para mim, estou dizendo, sinto muito por ter sido inconsciente. Por favor, me perdoe por não estar ciente de minha própria programação, de minhas próprias crenças negativas, de minhas lembranças do passado. Me perdoe por não estar alerta de um modo consciente e responsável, ajudando a criar esse problema que eu estou percebendo. É isso que você realmente está dizendo. Então, o seguinte é obrigado. Você está agradecendo a divindade, que é o termo que o Dr. Hewling gosta de usar. Algumas pessoas podem querer dizer Deus, vida, natureza, seja qual for esse campo de energia maior do qual todos fazemos parte. Você está agradecendo por ter sido purificado desse problema. E gosto de terminar com eu te amo, embora você possa dizer a qualquer momento, mas se concluir com eu te amo, qualquer palavra para descrever o divino ou qualquer essência do universo, a essência de sua própria alma é o amor. Ao dizer eu te amo, você está voltando a se fundir na essência da vida em si. Está voltando a se fundir com o divino e sua devoção pelo divino. Portanto, sinto muito, eu te amo, por favor me perdoe e obrigado são muito mais do que apenas frases. Há uma energia e tanto por trás de cada uma delas. São quase uma combinação espiritual que destranca um cadeado, liberando sentimentos interiores. Não importa se é um problema de perdão a alguém ou se é um problema de saúde para você ou outra pessoa. Independentemente do que estiver percebendo como problema, isso é o que você realmente está focado ao dizer essas quatro frases internamente para sua ligação com o divino. Assim, de diversas maneiras, essa é a receita para qualquer problema que você jogue para cima de mim. Essa seria exatamente a mesma resposta. Então, independentemente do que estivermos vivenciando como problema, é o mesmo processo. E eu de fato gostei das distinções. Foi muito útil entender o que estou agradecendo e o que lamento. Porque algumas pessoas escreveram dizendo Quando digo que lamento, parece que fiz algo de errado, mas realmente não fiz nada de errado. Portanto, elas têm uma resistência em dizer, sinto muito. Essa é a questão número um sobre qual as pessoas resistem. Eu diria que a primeira coisa que vocês resistem é assumir total responsabilidade por suas vidas. Essa é uma grande questão, como eu disse no início da entrevista. Porém, é também a mais importante. Porque em vez de intimidá-lo, ela lhe dá o poder e o liberta para ser capaz de resolver as coisas que estão se passando ou que você percebe que estão se passando. E a outra é o sinto muito. Ao longo dos anos, muitas vezes ouvi que as pessoas não querem dizer sinto muito. Elas se sentem como se tivessem feito algo ruim ou cometido um pecado ou crime. E conversei com o Dr. Hughlin sobre isso e ele me disse Bem, elas podem mudar para por favor me perdoe, mas as pessoas ainda estão fazendo objeções até para isso, pois ofereci essa possibilidade. Ele disse Então, quando você diz a frase, seja qual for o sentimento que surgir, é isso que você tem que purificar. Você purifica em cima disso. E já dei muitas palestras a esse respeito. E claro, fizemos os eventos limite zero e as pessoas sempre levantaram esse assunto do sinto muito. E eu digo Sabe, já fui a inúmeros enterros e me aproximo da família e digo sinto muito. Por que eu digo isso? Notei que outras pessoas dizem isso quando se aproximam. Há uma morte na família. Essa manhã, eu estava falando com um cara, cujo cliente havia sido diagnosticado com uma doença terminal. E estavam todos aborrecidos e eu disse, sinto muito. Por que eu diria isso? Não sou diretamente responsável. Nem sei quem são as pessoas. Mas de alguma forma, sinto que a compaixão é a resposta apropriada. De alguma forma, estou tentando demonstrar amor e conforto dizendo isso. Quando digo sinto muito ao divino, não penso que fiz alguma bobagem. Penso que não estava consciente e que todos somos conduzidos por nossa mente subconsciente. Nossa mente consciente é apenas a ponta do iceberg. A mente subconsciente é o propulsor. É o reator nuclear. É o galpão de toda essa informação e programação. E não temos noção do que está em nossa mente subconsciente. Dessa forma, com muita frequência fazemos algo inconscientemente. Independentemente de depois notarmos ou alguém frisar que o fazemos. Ou podemos estar numa situação em que temos algo que percebemos como um problema com outra pessoa. Mas nem sequer vemos como inconscientemente participamos da sua criação. Portanto, digo, sinto muito porque eu não estava ciente. Por favor, me perdoa por não saber o que estava em minha mente subconsciente. Mas vamos trabalhar nisso agora. Obrigado por curar e apagar isso. E eu te amo. Esse é um grande exemplo porque você diria sinto muito se alguém está passando por uma situação triste. E se eu descobrisse que inadvertidamente magoei alguém de que gosto, que algo me ofendeu, diria que sinto muito por isso, entende? Mesmo não tendo feito de propósito, ainda sinto que devo dizer. Isso é perfeito. É até um exemplo melhor do que eu acabei de dar. Porque é isso que estamos dizendo. Estamos inadvertidamente agindo e pensando de um determinado modo que nos deu esse sentimento de que não gostamos. Sinto muito por isso. Não sabia que isso ia acontecer. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Seguindo essa linha, é muito importante assumir responsabilidade. Tem algumas perguntas aqui que julgo relevantes, principalmente pela época em que estamos vivendo. Uma pessoa escreveu, Ainda estou pasma por ser minha culpa, principalmente pela atual situação do Japão. Estou tentando entender e estou disposta a confiar no processo. Fico contente que ela esteja disposta a confiar no processo, pois a grande chave para fazer com que tudo dê certo é a confiança. Quando fiz o primeiro seminário com o Dr. Hewling, estávamos falando sobre isso. E antes ele havia me perguntado, você já ouviu a frase, você cria sua própria realidade? E eu disse, sim, sou um dos caras que escreve sobre isso. Até subo num palanque para falar a respeito. E ele diz que se alguém surgir em sua vida, como alguém surgiu na dele, e essa pessoa for um criminoso, um doente mental, ele também não ajudou a criar essa realidade? Em outras palavras, se você cria sua própria realidade, não há furos, nem cláusulas de fuga, não há cantos escondidos de que você não tenha criado. Se você criar sua própria realidade e o Japão agora estiver em sua realidade por tabela, você só pode ter tido alguma participação na criação disso. Agora, quando está olhando para o Japão, a verdadeira questão é, como você se sente a respeito disso por dentro? Se estiver olhando isso como um acontecimento neutro, sobre o qual não se sente de uma forma ou outra, provavelmente está bem. Se estiver olhando para a questão e dizendo, Qualquer desses sentimentos está se transformando num problema. Você está olhando para a questão e já não está mais feliz, já não está mais nesse momento com gratidão. Está olhando aquilo como um problema. Isso é o que você tem que purificar. Então, você tem que pegar esse processo de purificação para a ideia ou os sentimentos até chegar ao ponto de estar limpo. Nesse ponto, você talvez esteja inspirado a fazer algo sobre o Japão, ou talvez se sinta inspirado a tocar sua vida e fazer algo útil aqui. Realmente não sei, mas será algo ímpar para cada pessoa. De verdade não saberemos, então queremos prosseguir purificando, limpando, para que possamos ouvir a inspiração. O que a maioria de nós está fazendo é apenas agindo. Nem sequer estamos agindo. Estamos reagindo às outras pessoas. Reagindo a pensamentos. Reagindo a novos boletins. Estamos reagindo à vida. Não estamos respondendo. Não estamos sendo inspirados. Não estamos vindo de um lugar com uma ligação com o divino. Com essa limpeza constante, podemos chegar lá. Isso é ótimo. Porque muita gente faz confusão com eu sou o responsável e é minha culpa. E isso traz sensação de culpa. E como explicar isso quando as pessoas estão em busca de uma distinção? Sim, essa é ótima. E eu vi muito isso ao longo dos anos. Embora sejamos responsáveis pelo que está acontecendo, de forma alguma podemos ser culpados por isso. Culpar seria estar na forma de algo ter sido intencionalmente feito a você mesmo ou outra pessoa. E nem assim tenho certeza se essa seria a forma correta de olhar a situação. O que realmente queremos fazer é assumir total responsabilidade pelo que está se passando emocionalmente em nossas vidas. Eu me lembro que havia um comercial de TV, décadas atrás. E sempre me lembro que o cara dizia, Seu problema não é culpa sua, mas é sua responsabilidade. Sempre adorei isso por ser tão claro. Você não deve ser culpado. Ninguém está apontando o dedo para você dizendo que porque você fuma ou algo assim. Não é sua culpa fumar, mas é sua responsabilidade. O que isso faz é meio que separar a linha de condená-lo e ajudá-lo. E ao mesmo tempo deixa o problema por sua conta. Agora você é livre para fazer algo a respeito. Se acha que é culpa de outra pessoa, ou se tem a visão de que outras pessoas são responsáveis por sua vida, então você está de fato impotente para fazer qualquer coisa a respeito. Dessa forma, tem o poder de realmente fazer mudanças e trabalhar naquilo. Sim, e dá certo. Um dos exemplos que está me vindo à consciência nesse momento é Mabel Katz, uma das professoras de Ho'oponopono que estudou com o Dr. Hewley. Ela viaja por aí e escreveu um ou dois livros e é advogada tributária ou contadora, não me lembro bem. Mas ia às audiências na Receita Federal representando seus clientes, o tempo todo fazendo a purificação. E me contou que os agentes da Receita a dispensavam completamente ou baixavam tremendamente as multas e taxas, por conta da purificação que estava fazendo. Ora, geralmente quando pensamos no imposto de renda, pensamos, Bem, essa é uma instituição onde não pode-se ter controle, não dá para penetrar ali. Isso não é verdade. Pensar assim faz parte de uma percepção que levará a um problema. Ela está partindo de uma perspectiva em que o imposto de renda faz parte do seu ser interior, e seja qual for o relacionamento que ela tiver com a Receita, está sendo purificado por dentro. Eles mudam. Seja uma sensação, seja uma projeção, não sei até onde podemos ir com uma descrição metafórica, metafísica disso tudo, mas a partir da perspectiva do Ho'oponopono Limite Zero, você muda o interior e o exterior muda. Em meu evento Limite Zero, esse último, ao qual nos referimos algumas vezes, eu me levantei e disse a eles, Tentar mudar o mundo externo de outra pessoa é como ficar diante do espelho do seu banheiro, passando maquiagem no espelho ou fazendo a barba no espelho. Vi essa parte, foi uma analogia interessante. Sim, as pessoas realmente entenderam e isso me ajudou a entender. Sim, as pessoas entenderam, na verdade, tinha um cara segurando a câmera e ao ouvir isso, ele quase desmoronou. Eu o vi, simplesmente se curvou à frente e sentou. Aquilo tocou fundo, foi a esse nível. Mas é a imagem completa que estamos tentando refletir no Ho'oponopono, não estamos tentando mudar o externo. A projeção é o que estamos projetando de dentro. Queremos limpar o projetor, que é a pessoa que está vivenciando aquilo. Isso faz sentido total. O que está vivenciando? Sim, é o que está vivenciando. O que está vivenciando? O que está vivenciando? Amém. 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 Amém.